Oi pessoal, Jackson, Jota Pectons, Ariane, então hoje a gente vai vendo, hoje é domingo, hoje é dia 10, se eu não me engano, 7, 8, 9, hoje é dia 10, o filme esteveu dia 7, mas eu só tive tempo de ver dia 10, domingo, então estamos indo lá e vamos apresentar para vocês aí no canal a nossa ida até o cinema. Vamos lá? Let's go! Acabamos de chegar no shopping, Ariane, qual a sua expectativa para o filme? Boa, boa! Boa, boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau pessoal Tchau Então pessoal, eu aqui de novo Só pra finalizar o vídeo de forma correta Vou fazer uma live Como o filme estreou quinta-feira passada Daqui a uma semana, ou seja, quinta-feira Próxima quinta-feira agora Eu vou fazer uma live falando sobre o filme Sobre os personagens, sobre o que eu achei Pontos negativos, pontos positivos A cena pós-crédito que tá de matar Então vou fazer uma live Vou tentar trazer alguns convidados aí Que também já tenham visto o filme Entendo ali um pouquinho as ligações Que tem o filme Com outros filmes aí Que eu não posso citar Porque ela é Querendo ou não é um pouquinho de spoiler Pra quem não viu Se você não é inscrito no canal Dá uma força no JP Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber todas as notificações Deixa aquele like maroto no vídeo Me sigam nas redes sociais Eu vou deixar no cantinho por aqui Meu Facebook Meu Twitter E meu Instagram Na descrição também Vai ter o link das redes sociais Então caso vocês não consigam achar Só colar aqui na descrição Que você vai ter o link Pra vocês serem direcionados direto pra lá Belezinha? Então pessoal Até o próximo Pretendo trazer mais vídeos assim De outros filmes Tô louco pra ter outro filme do Godzilla Filme do Jurassic World Domino Que vai estar vindo por aí Então vai ter mais vídeos assim Então Abraço pessoal Até a próxima Ah, antes de finalizar o vídeo O último filme que eu fui ver no cinema Foi A Invocação do Mal 3 E agora Mais um Ingressos pra colar aqui Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe Vai aparecer aí na tela Algumas indicações de vídeos Que fiz de algumas figuras Da minha coleção E pra não ficar de fora das novidades Se inscreve aí no canal E também não se esqueça De seguir nas redes sociais Arroba JP Actions No Twitter Facebook E Instagram E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.